É Vida e Saúde no ar com você mais uma vez. Seja bem-vindo, vem pra cá porque hoje é dia de arrumação por aqui. Ih, não tá animado não? Mas aqui você vai ficar, pode chegar. Ó, você já abriu a geladeira e encontrou aquele alimento, aquela feira que você fez no final de semana, que você nem lembrava que tava mais lá? É, eu quero saber se isso acontece com uma certa frequência por aí. E aí, acontece? Se sim, esse programa é pra você. E ó, já prepara seu tênis porque hoje tem fighting por aqui com Tânia Santos, que tá animada. E ainda hoje tem uma receita imperdível de brigadeiro WEG. Mas agora eu trago aquela reflexão pra você, hoje eu trago mais uma de Ellen White, escritora americana do livro Parábolas de Jesus, disse o seguinte, Como no mundo natural, assim é no mundo espiritual. Toda habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. Atividade é a lei da vida e ociosidade é morte. Olha, bora, bora se mexer. Não pensa só na sua atividade física necessária, mas bora sacudir aí os seus pensamentos, as suas inspirações pra que você tenha vida, vida e saúde. Pois é, a gente tá junto com você. Vamos ali e voltamos em 30 segundos. A gente tá junto com você.